E de janeiro a setembro deste ano, quase 1 milhão e 200 mil cestas de alimentos já foram doadas pelo governo federal para quilombolas indígenas acampados, atingidos por barragens e vítimas de calamidade. Mais de 370 mil famílias carentes foram beneficiadas. A quantidade corresponde a cerca de 30 mil toneladas de alimentos.